No sábado, o Lee Mindelo te recebeu uma apresentação ao vivo de comediante Benji Comédia. Ele te manda o seu último show porque a partir de 10 anos ele te fazia um pausa na apresentação de espetáculos stand-up comedy. Mais uma vez, o comediante Benji Comédia salta das redes sociais para espetáculos ao vivo. Esta semana apresentou-se na Ilha do Sal, na segunda-feira, e este sábado é esperado na cidade do Mindelo. Entre o CD e o YouTube... Ah, é duas coisas diferentes. Já vou te ver, é um gesto corporal do meu, vou te ver o gesto facial, vou te ver o gesto corporal. Há nós vem falar de várias coisas que estou a tocar nos países, ou alguma coisa assim. Mas é completamente diferente. Até vou poder pôr o monolume que vou te rir mais quando eu estou na palco. De maneira que vou te preparar bom repertório? Vou te instalar super antenado do que é que te aconteceu ali, o que é que maltrês querer ouvir? Por exemplo, agora quando eu venho, o meu repertório ainda que está fechado. E me dizem que está a fazer show, mas o meu repertório ainda que estava fechado. Não te vinha a fazer show, só para a metade. Me dizem, ó, agora me está para a Cava Verde, muitas vezes eu volto na Cava Verde, São João, nós te vizemos um dado de volta na Cava Verde, e de lá te saímos mais temas. E graças a Deus, te saímos temas, um dia que me dizem, sem temas, até debaixo nas barcas de São Vicente para Santo Antão, te saímos um bocote de temas. Benji começou a publicar vídeos de humor há cerca de seis anos. Os primeiros eram dublagens em crioulo, de desenhos animados e filmes populares, sempre com a sua marca registrada. Vou partilhar e vou escrever hoje algum problema aqui para não falar, ok? Por isso, dá-me olhada. Dos vídeos no YouTube, passou a fazer stand-up comedy. Em 2019, fez a primeira digressão em Cabo Verde. A pandemia e a quarentena obrigatória, que aumentou exponencialmente o consumo de produtos das redes sociais, trouxeram mais visibilidade ao comediante, que hoje conta com mais de 170 mil seguidores no Facebook e cerca de 60 mil no Instagram. Número 5. Não tem gente a chorar no aeroporto. É normal. Tem gente que te despedir por cento e meio. Mas me dizemos outra coisa. Tem alguns que te estão a chorar. Modíssimo. Onde está a chorar de cristalza? E o menino está a chorar. Que nem de se ver que uma negra está a pagar a renda, se bem-se ali. Mas de que é uma zentada, obrigada a Rafa, na discoteca? Essa pandemia foi bom de um lado. Ele vai ensinar a toda gente um monte de coisa. Eu não tenho que valorizar que estou mais em casa, uma família. É outra coisa que ele dizia, que ele ensinou a nós. E de mim, de minha parte, o que é que ele bem ensinou a mim é... Conchinha calma. O menino que está a conchegar. Eu era uma pessoa super nervosa. Eu era super nervosa. E nessa pandemia eu tive mais tempo de buscar coisas para gravar. e para tentar fazer pessoas rirem na casa. Porque muitos, infelizmente, perderam seres queridos. E então era a mesma maneira. Já tive gente que tinha perdido seres queridos de Covid. Telefonar, chamar uma mensagem, dizer que, graças a Deus, ele está aqui a causa de mim. É que animá-lo um bocadinho. Já é bom. É uma coisa que te empurramos para fazer mais do que a gente fazia. O meu trabalho com a estudar foi média. Ou seja, trabalhar com câmeras. Mora sana, tive de trabalhar com câmeras. Aquela foi a minha escola com fazer. Por isso a minha edição meia que tu fazes. Ah, mas tu fazes tudo? Tudo, tudo. Eu disse câmeras. Mesmo que sei que eu tinha telemóvel, mal está lá. Eu sei que a imagem está bem. Mas tudo... Ele te facilita? Ele te facilita muito. Ele te dá, porque se você vê um bocadinho de tudo, de vida, ele pode proporcionar botes, que a mim não é só fazer pessoas de rima. A minha trabalho é completa, porque a mim mesmo de fazer tudo a minha trabalho, me te editar, me te... Nem me se não sei pedir favor lá assim, não, a minha missa é a minha trabalho. Nasceu Benjamin dos Santos, filho de Cabo Verdeanos da ilha de Santo Antão. É formado em fotografia e audiovisual e trabalha no ramo da imobiliária. Viveu durante muitos anos no Luxemburgo e hoje tem residência fixa em Portugal, onde vive com a família. Veio de uma infância conturbada e afirma que o humor é uma terapia. No meu Pinha Benjamim dos Santos, ele é uma pessoa que... Ele passa bastante mariodo na vida, né? Me invento criar de mão em mão, uma hora está a dizer, né? Criar um bocadinho e um bocadinho na se mão ali assim, criar um bocadinho na se mão lá assim, bate criar de mão em mão e então isso está causado por eu ter muito sofrimento de infância e até vou dar adulto, né? E aquele Benjamim, assim, ele é um... Pouca pessoa a receber, mas ele é bastante sofrer. Ele foi uma pessoa que sofreu bastante na vida, perdeu-se a mãe de sede. Além de ter conhecido a mãe muito tarde, né? Um conhecido a mãe muito tarde, minha conhecida a mãe, praticamente já é quando eu tinha uns... 10, 11 anos, como eu conheci ele realmente, como eu tive mais ele. E depois de pouco tempo eu me venho perdê-lo. Os 6 anos depois eu me venho perdê-lo. Então o que é que é? Benjamim, Benjamim é uma pessoa que... Ele é muito reservado. Muito, muito reservado. E ele tenta buscar coisas alegres para... Deixa eu ver ele buscar coisas alegres. Demora-me de fazer, para alegrar outras pessoas. Então tenta alegrar a minha pessoa também, com um abraço. Não pode andar na rua, uma pessoa desconhecida dizer, dá-me um abraço. É uma maneira de me sentir direito. Nunca podes estar de missão. Este sábado à noite, Benjamim tem dois convidados no espetáculo no Mindelo Hotel. Os comediantes e atores, Ricardo Fidalga e Cristian Andrade. Sim. Obrigado.